Olá pessoal chegando com mais um vídeo para o meu canal então hoje eu vou dar mais uma dica sobre moto já tem um vídeo falando sobre moto, cuidado da moto e hoje eu vou falar sobre o cuidado que as mulheres têm que ter quando for andar de moto então aconteceu um acidente aqui que com frente a minha casa acho que está no domingo se não me engano fez 22 dias que que aconteceu pessoal uma mulher vinha numa moto só que uma moto maior do que essa uma XR trazendo uma criança aqui que não é legal trazer mais aqui no Ceará às vezes as mulheres conduz crianças aqui na frente só que ela vinha devagar o que que aconteceu ela vinha com um vestido longo vestido daqueles bem longos que as mulheres gostam de usar e houve um imprevisto muito sério né que o vestido dela pegou na corrente da moto então a corrente sugou o vestido dela todinho que a moto parou caiu né que a mulher caiu é claro né se a moto caiu a mulher caiu também ainda bem que a criança não teve nada graças a Deus mas só que ela ficou com os pés todo ralado o braço aí pessoal vocês tem uma ideia o vestido dela ficou todo aqui ó ficou todo aqui ó ficou enganchado toda aqui na corrente aqui nessa parte aqui aqui quebrou tudo ficou só aquele modo de pano aqui colocado aqui na corrente né e ela é claro que ela ficou sem vestido né então foi uma tristeza pra ela pra nós e a gente escutou um chororô dela e tal mas de peça chegou muita gente aqui na rua e socorreu né então na hora eu levei de fazer esse vídeo pra vocês falando sobre esse cuidado que quando as mulheres for andar de moto for vestido não ande for vestido longe né é um pouco mais atropiado né é short né é mudo calça comprida sapatinho e peste né pra não acontecer o que aconteceu com essa pessoa eu pensei em fazer um vídeo na hora dando essa dica tentando ajudar as mulheres do Brasil e do mundo né claro é que eu sei que esse vídeo não é só visto aqui só no Brasil mas é claro que na hora não ia fazer vídeo enquanto tinha uma pessoa sofrendo né e a gente lutando pra socorrer pra hospital e não fazendo vídeo não era legal né então por fazer só uma pequena demonstração aqui na minha morte o que aconteceu com ela né então ficando por aqui eu não sei quantos minutos já tá o vídeo né então eu vou finalizar por aqui espero que essa dica aqui espero que essa dica seja válido né que as mulheres abadonem aquele vestido louco pra andar de moto tanto faz dirigindo como na garupa né vai acontecer o mesmo problema na garupa também com certeza porque ele vai ficar né baixo baixo então a corrente pode sugar e acontecer o que aconteceu com ela então eu estou ficando por aqui eu espero que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo né e você que já é inscrito no meu canal meu abraço e você que está vendo pela primeira vez eu te peço que você se inscreva no meu canal para dar aquela força para o meu canal deixe aquele like aquele like aquele like né que tem valor para o canal se inscreva ative o sininho das notificações comente né pessoal que é muito bom o comentário de vocês é bom demais e compartilha né porque com certeza é um vídeo simples né feito por pessoas simples mas vai servir pra muita gente é um alerta pra muita gente então ficando por aqui até o próximo vídeo se Deus te desprete tchau